E ainda falando sobre o Maio Amarelo, nós vamos ver agora uma entrevista com o Paulinho da Autoescola Maia. Boa tarde, Thalita. Hoje eu estou aqui com o Paulinho da Autoescola Maia e ele vai nos falar um pouco sobre o Maio Amarelo, não é isso, Paulinho? Isso, nós entramos agora no início de maio e no decorrer do mês inteiro, do Maio Amarelo, que é uma campanha de conscientização da população da questão do trânsito, onde é ceifada milhares e milhares de vidas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ah, isso aí. E quais são as ações que a Autoescola Maia está propondo para esse mês? Olha, nós iniciamos esse mês de maio, como nós vem de uma pandemia, quase dois anos de pandemia, agora que vai voltando os encontros presenciais. Então, nós estamos iniciando a campanha durante o mês de maio, levando a conscientização para a sala de aula, falando a importância do trânsito, a importância do ciclista, respeitar a faixa de pedestre, dos veículos, a conscientização em geral de todos os condutores e usuários da via. Ah, é legal. Então, fica aí a conscientização, né, Paulinho? Que é muito importante a gente ter consciência no trânsito, não é isso? E deixa aí uma mensagem para os nossos condutores. Olha, você, condutor, vou falar com você, a Autoescola Maia recomenda que todos que estão no processo de habilitação, que façam suas aulas com segurança, que é o que? Com o instrutor da autoescola, nos veículos da autoescola, onde que a pessoa fica mais segura e não tem um risco de causar acidente e o risco de perder seu processo de habilitação. Então, eu quero dar essa dica para quem está iniciando agora, tirar sua carteira. Eu sei que a situação está difícil, mas todas as autoescolas parcelam para as pessoas, para elas procurarem o que? A autoescola. Não fazer fora da autoescola, para não colocar a vida deles em risco e a vida do usuário da via. Pois é, esse é um apelo a favor da vida, não é isso, Paulinho? Isso, em prol da vida. É um trabalho de conscientização, porque o Maia Amarela é uma ação global do mundo todo. Então, foi criado pela ONU com esse objetivo, o objetivo de que é prevenir os acidentes de trânsito, reduzir. Então, é um trabalho de conscientização, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, fica aí a dica da autoescola Maia.